Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tá? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos, participe do nosso canal, interaja, aperta o sininho pra você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. E o nosso tema agora é como está a vida dele ou dela longe de você? Como essa pessoa está longe de você, pessoal? Então, mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir como está a vida dele ou dela longe de você. Todo mundo curioso, né? Será que ele está bem? Será que ele está mal? Como está essa pessoa longe de você? Peço a vocês, gente, que se inscrevam no nosso canal do Instagram também. Nosso canal lá se chama Enigma do Oriente. É o Instagram também que realmente faz sucesso, tá? Tudo que envolve, tudo que envolva o nome Enigma do Oriente sempre faz sucesso. Gratidão por vocês estarem participando do nosso canal, fazendo o canal evoluir cada vez mais, tá bom? Muita luz pra todas as pessoas que estão aqui nesse canal maravilhoso. O canal é nosso, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Nosso porque vocês, de uma certa forma, estão sempre ajudando o canal a crescer, tá bom? E com isso eu trago sempre mais conteúdos pra vocês. Diga aí o país, a cidade, o estado que você está falando. Interaja com o canal, tá bom? Lembrando a vocês, foca na pessoa que você está querendo saber, bota a energia dela aqui, mentaliza, escolha o montinho que mais se adaptar a você, que você mais sentir uma vibração aí, tá bom? Como essa pessoa está longe de você, pessoal? Será que ela está bem? Será que ela está sofrendo? Será que ela está indiferente? Como está essa pessoa? Nosso canal é rápido e ligeiro, então vamos dar continuidade para que o vídeo não fique tão extenso. Afastei o baralho branco, afastei o baralho roxo, para quem escolheu o baralhinho azul, a opção 1. Como está essa pessoa longe de você, pessoal? Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir. Como essa pessoa se encontra longe de você? Vamos ver. Como esse ser humano está longe de você? Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá, pessoal. Essa pessoa que você pensou, uma pessoa que longe de você, essa pessoa não está bem. Esse rompimento que vocês tiveram deixa essa pessoa com muita saudade. Ela lembra de você, porque existia sentimentos, tá, gente? E essa pessoa sofre, longe de você ela sofre, não está bem. Está confirmando aí a tiragem, essa pessoa longe de você ela sofre. Pensa em você, tá? Ela pode sim estar com uma outra pessoa, de vez em quando, não é nada sério. Eu vejo essa pessoa com muitas dúvidas, tá? Essa pessoa esconde alguma coisa, o que ela esconde é o sentimento que ela tem por você, tá? Essa pessoa vigia você, e eu vejo essa pessoa querendo se aproximar de você, consulente, tá? Porque essa pessoa gosta de você, não conseguiu te esquecer. Essa pessoa pode sim estar com uma outra pessoa, ou outras pessoas, porém, o pensamento dela é em você, tá? Ela procura saber sempre como você está, o que você está fazendo, ou seja, não conseguiu levar a vida dela pra frente. Ela sempre, quando ela tenta dar prosseguimento na vida dela, ela esbarra nos sentimentos que ela tem por você, e com isso ela recorda, recorda tudo o que vocês vivenciaram, tá bom? E essa pessoa, ela tem um medo sim de te perder. E tem muito sentimento por você. Pra você que escolheu a opção número 1 aqui, essa pessoa não consegue tirar você da mente dela. E ela sofre com isso. Já até tentou, porém, ela não consegue, não consegue. Parabéns pra minhas macumbeiras aí, da opção número 1 aí. Essa pessoa não consegue te esquecer. Mas gente, se mesmo assim não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom? Opção 2, o baralhinho roxo. Mentaliza essa pessoa. Como é que essa pessoa está longe de você? Como está a vida dessa pessoa, pessoal? Vamos descobrir juntinhos aqui, ó. No nosso canal Enigma do Oriente, gente. Enigma do Oriente. Bom, pra você que escolheu a opção número 2, como essa pessoa está sem você na vida dela? Essa pessoa é uma pessoa que ela tem sentimento por você, sente saudade, não consegue ficar longe de você, porque existia amor, tá? Essa pessoa já tem um sentimento enraizado por você. E ela pensa demais em voltar para os seus caminhos. Ela acha que o tempo vai fazer esses obstáculos aí que apareceram entre vocês aí serem solucionados. Essa pessoa pensa, ela pega o telefone, ela pensa em mandar mensagem. Quando vai mandar mensagem, ela trava, gente. Porque ela lembra do motivo que fizeram vocês separarem. Mas ela não vai se segurar por muito tempo, tá? Eu vejo vocês tendo em conta aí, ela vindo até você para tentar resolver essa dificuldade, porque tem muito desejo. A química sexual aqui da opção número 2 é muito forte, tá? E essa pessoa não consegue ficar longe de você. Por quê? Ela está, sim, vivenciando momentos aí com outras pessoas, porém não consegue, gente. Não consegue. Ou você está fazendo algum tipo de magia, algum tipo de feitiço, tá? Porque essa pessoa não consegue ficar longe de você, não tira você da mente, entendeu? Essa pessoa está sofrendo longe de você e ela vai te procurar. Aqui é lógico, é lógico que não é para todo mundo. Mas para a maioria das pessoas, essa pessoa vai te procurar, tá? É certo. Muitos estão fazendo algum tipo de feitiço, de orações aí, rezas, que está dando certo. Essa pessoa não consegue ter olhos para outras pessoas e ela lembra demais de você, com muita saudade, com muito desejo. Esse é o canal Enigma do Oriente, gente. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, faça parte das nossas redes sociais. Basta escrever Enigma do Oriente em qualquer rede social, ok? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer magia, qualquer feitiço. Lembrando a vocês, atendendo pedidos, tem valor, tá? Tem vários preços de consulta e tem um valor simbólico para responder cinco perguntas, tá? A resposta é enviada via uma gravação de áudio, ok? É um preço que todo mundo pode pagar. Porque muita gente estava querendo um preço mais acessível, tá? Gente, opção número 3. Como essa pessoa está longe de você? Será que ela pensa em você? Como ela está sem você na vida dela? Mentaliza essa pessoa aí. Eita, eita, eita. Ai, ai. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Como essa pessoa está, Igor, sem a minha presença na vida dela? Gente, essa pessoa, ela é uma pessoa que ela está celebrando. Está tentando conhecer pessoas, está tentando vivenciar a vida dela. Porém, gente, olha o que está acontecendo. Essa pessoa tem muita atração física por você. Entendeu? Tem sentimento por você. Gosta de você. Por isso, essa pessoa não consegue nada com ninguém. O caminho dela está totalmente fechado. Aconteceu alguma coisa aí muito brusca, alguma coisa de repente aí que deixou essa pessoa muito mal. Onde ela lembrou totalmente de você. ou ela foi se aventurar com uma outra pessoa, o mundo dela caiu, aconteceu alguma coisa. Ela recebeu uma notícia que não foi muito boa, aonde a saudade de você por você aumentou muito, muito, muito. Aconteceu alguma coisa aí que essa pessoa ficou pensando em você demais, alguma coisa inesperada que acabou com o mundo dessa pessoa. com isso, ela lembrou de você e entrou em mais desgaste ainda, tá? Essa pessoa não está bem, essa pessoa está mal, longe de você, ela está totalmente desequilibrada, com uma possível depressão, a energia está horrível. Aqui eu vejo que essa pessoa retorna para a sua vida aí, tá, gente? Para muitos aí, essa pessoa vai retornar para a sua vida, ela vai sim te mandar uma mensagem, vai querer uma nova oportunidade com você. Longe de você, a vida dessa pessoa desandou, desandou. Por algum motivo aí, ela estava tentando alguma coisa aí com outra pessoa, porém, o mundo dela caiu aí, tá? O mundo dela caiu, aconteceu alguma coisa aí onde essa pessoa pensa assim muito em você, eu vejo ela aqui triste, chorando, possível depressão, essa pessoa está acabada, gente, e ela volta a fazer contato com você, porque ela sabe da estabilidade e a confiança, a lealdade que você passava para ela, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548, gratidão.